Falando daquela notícia que antecipamos no início da edição de hoje, do pouso forçado desta aeronave aí na GO 070, conosco agora ao vivo por telefone, o tenente do Corpo de Bombeiros, tenente Araújo, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde, Luciana, boa tarde, Lucila. Como foi esse pouso forçado, que hora aconteceu isso? Tem aproximadamente umas duas horas, né, que a gente estava lá no local da ocorrência e a informação que a gente tem é que o piloto nos passou, é que a aeronave sofreu uma pane, uma pane no motor que em momento oportuno será esclarecido as causas e ele teve que fazer esse pouso forçado que ocupou parte da GO 070. Ele informou para onde estava indo, o tenente, porque está se tornando muito comum, a gente não está colocando aqui culpa em pilotos, mas aeronaves de pequeno porte estão dando pano com frequência, tanto em decolagens quanto em pousos. Ele ia para onde exatamente? O projeto que nos passou é que ele saiu de Goiânia, estava com destino a Gurupi, no Tocantins, e de lá seguiria para Rio Maria, no Pará. Alguém ficou ferido? A aeronave chegou a atingir algum carro aí na rodovia, tenente? Não, no momento, ainda bem, estava tudo tranquilo e não houve colisão de nenhum veículo, haviam três ocupantes da aeronave e nenhum dos três sofreu nenhum ferimento. Eu fico imaginando por essa cena aí a apreensão aí de quem presenciou. O Corpo de Bombeiros recebeu algum relato de algum morador aí próximo, até mesmo de um motorista que passava no momento desse acidente aí? As informações que a gente teve foi no transcorrer desse pouso, na verdade, que os populares começaram a ligar aqui no quartel de Inhumas e eles informaram que a aeronave estava voando muito baixo e suspeitaram exatamente que ela poderia vir a cair. E aí nisso, muitas ligações, nós tivemos até o momento que de fato ela veio a cair e a gente já estava no deslocamento no sentido em que houve essa queda, esse pouso forçado do avião. É, que susto, né? Tanto para os ocupantes da aeronave, quanto vizinhos aí, moradores, motoristas que passavam pelo local. A sorte também que a rodovia não estava tão movimentada e também ninguém se feriu. Tenente Araújo, uma boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde, por nada, estamos à disposição.